Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aka e galera bem-vindo de volta a Mando Lords aqui no canal do Aka Mais prazer ter vocês comigo, galera, esse jogo é extraordinário, vem comigo Galera, já vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho Ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aí pra você Sempre vai ser um prazer ter você aqui comigo E se você curte o meu conteúdo aqui, cara, dá uma divulgada aí pros seus amigos, né Conta aí sobre o canal do Aka, conta aí que eu estou fazendo vídeo de Mando Lords Dá uma curtida aqui comigo, se você tem algumas dicas aí sobre Mando Lords, né Eu sei que eu estou um pouquinho atrasado em relação a outros youtubers aí Vocês podem vir trazer aqui pra mim também, tá Ultimamente a coisa tem sido bem corrida, mas eu estou tentando fazer o melhor conteúdo possível aqui pra vocês Galera, é o seguinte, nós estamos no meio do inverno aqui, né Então aqui é janeiro, meio do inverno, de dezembro a fevereiro, então literalmente meio do inverno E nós estamos passando bem, na verdade Olha só, nossa aprovação aqui ela tá em 61%, nós estamos com 100% de public order, tudo bem? E agora eu tenho alguns objetivos aqui na série, tá certo? A gente vai focar nisso agora O que que eu gostaria de fazer inicialmente, pessoal Eu acho que nós precisamos, tá Aumentar de alguma forma aqui A nossa região aqui, a nossa região de população Por enquanto nós temos aqui 10 living space Nós temos 8 famílias nesse momento E tem mais 5 sendo construídas Ou seja, né Ah, perdão, nós temos 9 famílias na verdade Ou seja, nós temos 6 espaços aí de sobra Isso parece muito, mas na verdade não é A gente vai precisar de mais espaço daqui a pouquinho, tá certo? E eu estou pensando em talvez expandir pra essa região aqui E talvez pra essa região aqui Mas antes da gente tomar essa decisão Vamos dar uma olhada aqui novamente Em como que estava a questão das plantações, pessoal Tá? Ah, hum, eu já tô bem em cima Eu não posso expandir mais pra esquerda aqui Isso aqui já é a região da plantação Quer saber? Ah, eu vou, inclusive Eu já vou delimitar isso aqui Pra gente não fazer besteira, tá? Eu tive a impressão que é daqui até Aqui assim, mais ou menos, não é? Vamos ver se é isso mesmo Olha só, vamos olhar aqui, galera Ah, exatamente até ali, ó E daí desce aqui seguindo esse morrinho Perfeito Ok? E na hora de passar aqui a estrada Dá pra ver que aqui tem um morrinho aqui, tá vendo, pessoal? Então é justamente aqui que desce, olha só Vou trazer até mais aqui Aqui E aqui E aqui Vou deixar ela tortinha assim mesmo pra acompanhar justamente essa linha aqui, ó Daqui E daqui A gente vai ter uma coisa Que vai seguir até aqui Perfeito Então a gente tem esse espaço aqui ainda Aqui dá pra gente construir algumas coisas Eu sei que vocês não estão vendo Mas aqui tá um lugar daqueles do boi Tudo bem? Então aqui tá um lugar aqui de tração E aqui em cima E aqui em cima nós podemos expandir um pouco mais Eu provar Provavelmente não Com certeza eu vou fazer casas aqui, galera Eu vou até fazer isso aqui pra gente não perder depois, né? Eu sei que ficou torto Mas é a vida A vida é torta também Como diria o Void Ai, saudades, Void Se eu virar isso aqui É, ok Virando isso aqui Dá três Esse cara aqui tá sem espaço Eu trabalho, né? Que é uma tristeza Se eu virar assim Fica sem espaço pra trabalho Fica Um, dois Todos os dois têm espaço pra trabalho Isso aqui não tem Cara, que tristeza Que tristeza Assim de lado De lado só dá dois Sério? Não dá pra tentar adicionar mais um? Tá Eu vou colocar assim então Mais dois aqui Seria um mais quatro População no geral E fica mais próximo do mercado E tudo mais Eu acho que isso tá ok Não tá ok Mas tá ok Entendeu? Vamos lá, galera Vamos aumentar a velocidade Deixa as coisas acontecerem Meu objetivo hoje, tá? É começar A formar Deixa eu olhar Onde tá esse acampamento de bandidos Tá, tá próximo da gente A gente tem um acampamento de bandido aqui E um acampamento de bandido aqui Por que que é importante o acampamento de bandido, né? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês Nós Aqui Nosso portrait, né? Nós temos aqui justamente esse ponto de influência E uma das melhores maneiras de subir esse ponto de influência aqui É justamente caçando bandidos no mapa Tá certo? Eu ainda não entendi exatamente como que você ganha a favor do rei Mas a influência Uma das maneiras é justamente caçando ali bandidos no mapa E eliminando ali Justamente essa zona de influência deles Cara, eu tô preocupado Uou, 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 uou Pera aí Eu tô com um pouco Wild Animals Pera aí, pera aí A gente pode parar a caça aqui, por favor Tá? Parar a caça aí Porque senão vai dar ruim E eu tenho aqui Eu tenho um Tenery, né? Deixa alguém Trabalhar aqui no Tenery Já deveria ter alguém trabalhando no Tenery E eu tenho duas famílias livres por enquanto Aqui no Login Camp Aqui tá tranquilo Aqui também tá tranquilo Beleza Nós vamos precisar, pessoal Já vamos fazer isso aqui Em... Adiante, tá? A frente Aqui do que nós estávamos pensando Mas nós vamos precisar fazer um Mining Pitch E esse Mining Pitch Nós precisamos Uou Ah, tá aqui Tá aqui em cima Pensei que a gente não tinha mina Nós precisamos construir ele Exatamente em cima Do poço de minério Assim, tá? Então vamos fazer ele aqui Pronto, tá feito E vamos, inclusive Passar Eu não sei porque tem hora De dar esse zoom, galera Não sei se é eu que tô apertando Um zoom aqui demais Sinceramente não sei O que que acontece Vamos trazer esse cara Pra cá, sim Daqui até aqui E talvez Seguir Até Aqui E daí Aqui A gente conecta ali Certo? Beleza, ok Maravilhindo Deixa isso aí acontecer Nós vamos precisar de minério Porque uma das coisas Que eu quero fazer Ainda nesse episódio É justamente Começar A produzir armas Pra gente ter um exército Por quê? Como eu já expliquei pra vocês No segundo ano Que é esse ano agora No final do segundo ano Vai vir um ataque De De solda De bandidos, tá? Eu acho Que é no final Do segundo ano mesmo No segundo ano Ele começa a acontecer Enfim O fato é A gente vai precisar De exército Até porque É a maneira também De a gente caçar Outros bandidos Tá certo? Então Tem isso aí pra gente A construção ali Terminou Tudo mais Maravilhoso Tem várias construções Aqui acontecendo Deixa isso aí acontecer Só que ainda não dá Pra evoluir A gente precisa O quê? Por que eu não consigo? Ah, church nível Ué Minha church ainda não Tá construída, galera Que insano Pera aí Eu aumento isso aqui Pra very high, galera Tá zoando? É por isso que a gente Não tá conseguindo Aumentar ali Evoluir os negócios Pô Tudo bem Eu coloquei ela aqui Desse lado, né Mais distante Pra ficar legal aqui Pra dar um Olha só Tem visão da Da cidade inteira aqui, né Geralmente costumava Ser alguma coisa Nesse sentido Então isso tá ótimo Aqui pra gente Os bandidos Estão roubando Ali meus recursos Como é que a gente Tá de recurso? Tem seis meses de comida Tomar cuidado com isso Como é que tá aqui A questão das bagas Não tem bagas Wild animals Também tá sem Wild animals Então a coisa tá feia Ainda bem que a gente Fez um estoque de comida Aí, né, galera E tem três famílias Aí pra trabalhar ainda O church aqui Tá tranquilo Os plots ali Estão sendo construídos Nossa church agora Tá, né Ativa Eu não preciso colocar Alguém pra trabalhar Aqui ainda As pessoas que trabalham Aqui é literalmente Só pra trabalhar No cemitério E coisas desse tipo Então a gente ainda Não precisa E agora em teoria A gente deveria Novamente sai Deixa eu ver O que aconteceu Olha só Ah, tem alguns bandidos Andando ao redor, né Dá um track No movimento deles aí São exatamente esses caras Que vão nos atacar Olha só, galera Agora Tá, mas ainda É porque eu tenho que ser aqui, né Aqui eu ainda não expandi O living space Tá bom Saquei, saquei, saquei Entendi o que que tava acontecendo Vamos lá Eu quero Vamos expandir de todo mundo aqui Pra gente poder evoluir Quem a gente quiser depois, tá Então Eu sei que a gente vai gastar Um monte de madeira Pra fazer isso aqui Só que na minha opinião Vale a pena Preciso de quatro madeiras Eu não tenho Ah Você não tem comida suficiente aí Certo de você Aqui Aparentemente também não tem comida suficiente Aqui também não Ok Até entendo Realmente a gente tá meio sem comida aqui A gente ainda não tem bagas Wild animals Tá pouco A gente tem seis meses de comida Ok, ok, ok Vamos que vamos aqui, galera Bastante coisa Bastante trabalho aí Pra se fazer de qualquer forma Nova família chegando Isso é muito bom Inclusive falando em nova família Eu já consigo colocar alguém aqui Já consigo Já vamos colocar alguém aqui Pra ir minerando As paradas ali pra gente, né O que que acontece, galera O jogo de Manolords, né Ele brilha No seguinte Eu não sei se vocês repararam Deixa eu até diminuir a velocidade aqui Pra explicar isso pra vocês Na parte da construção aqui, né Nós temos algumas indústrias aqui De fato Mas a indústria aqui Nós temos indústria que converte Iron ore, por exemplo Em Iron Slabs, né Então tem essa indústria aqui Que chama o Bloomerie Nós temos a indústria do Smith Que converte aquilo ali pra tools Nós temos a indústria aqui Que transforma barro em telhas E nós temos algumas outras indústrias aqui Mas se você parar pra pensar Eu já falei pra vocês Que nesse jogo tem exército Que a gente tem que produzir armas e tudo mais Então cadê o Black Smith, né Cadê o cara que faz isso O fato é, pessoal Vocês vão ver Que nesse jogo Você consegue especializar as famílias As especializações estão aqui, ó Então isso aqui É aquela parte Que eu falei Que é a estação de trabalho De cada plot aqui Então cada família Pode se especializar numa coisa Então veja Aqui eu tenho o Vegetable Garden Eu tenho o Chicken Coop Eu tenho várias coisas aqui Que podem gerar Algum tipo de produto pra gente, tá E um desses caras É o Black Smith Workshop Onde simplesmente Nós vamos conseguir produzir Toda aquela parada lá Que a gente já viu E nós temos aqui também Outro cara Que vai ser bem importante pra gente Justamente esse cara Que eles chamam de Joyner Workshop Que na verdade É o carpinteiro, tá, pessoal E ele consegue fazer Esses escudos E outras coisas desse tipo aqui O fato é O que eu quero trazer pra vocês Justamente como aconteceu Na era medieval E por isso que esse jogo Brilha, galera As pessoas aqui, tá Elas deixaram de fazer Esses trabalhos mais manuais De caçar, de fazer alguma coisa Desse tipo E começaram a se transformar Em artesões, tá Então é bem Bem interessante Essa parada No jogo, tá E eu queria trazer isso aí Pra vocês Uma coisa Que eu já quero Meio que deixar pronto aqui Que a gente vai precisar É justamente o Bloomerie, tá O Bloomerie Se possível Eu adoraria Fazer ele aqui Não tá tão Ah, ele não vai caber, galera Infelizmente Ele não vai caber Nossa, cara Que dó Por muito pouco Por muito pouco Não acredito nisso Ok Ah, vamos botar esse Bloomerie Adoraria que fosse ali Tá, eu vou Vamos colocar ele aqui Assim que eu conseguir encaixar Aqui Ou aqui Acho que eu gosto mais Da ideia dele aqui Pertinho ali Do lugar já Onde está produzindo A parada A gente bota ele aqui, tá A gente vai precisar De alguém trabalhando ali E agora Provavelmente As bagas Já estão voltando Comida também Como é que a gente está de comida Cinco meses só Ok A gente ainda tem algum tempo Aí de comida Tá tranquilo, né Vamos simplesmente Aumentar a velocidade E deixar as coisas acontecerem O fato é A gente vai precisar do Bloomerie Não tem o que fazer, né Pra especializar outros caras Também nós vamos precisar disso Então por enquanto Tá tranquilaço aí pra gente A gente tá Num bom limite de casas Até construir bem mais casas Do que é necessário Mas isso tá ok, né A nossa vila aqui Ela já consegue Ser bem grande Nessa região aqui Que é bem interessante pra gente Ok Dando vários upgrades ali Tudo mais Olha só, galera Raiders Nier Tá vendo 345 dias Pra galera chegar Então a gente precisa De um exército Enquanto isso, né Eu preciso criar aqui Um novo exército A gente vai fazer já já Pelo menos a minha intenção, né Eu tô achando Que eu vou usar Esses dois caras aqui Pra fazer essa parada Por quê? Porque eles ficam No meio do caminho Aqui tem a produção De madeira aqui Tem a produção Da paradinha ali Só que pra isso Eu preciso disso aqui Você tava falando Que o seu nível É muito baixo Pra aumentar o nível Eu preciso de mais food Tá bom Já que eu preciso De mais food Vamos aproveitar aqui Você ainda tá evoluindo Ou não Tá Eu vou colocar um aqui De cenoura Cenoura Esse cara aqui Eu adoraria Colocar galinha nele Mas não vai dar E vamos colocar Uh Faltou dinheiro Tem um 22 Ok É isso aí Vamos esperar um pouquinho aqui Pra gente produzir também Algum tipo de comida aqui Quer saber? Vamos colocar cenoura aqui também Pronto E daí esses da ponta A gente coloca galinha Tá Isso aqui vai produzir Comida também Tá galera Isso aqui é bem interessante Pra gente Ok A gente já tem ali Cadê? Cadê? O O meu camping aqui What the hell? Não estou conseguindo ver Ah, tá de cá Hunting camp Vamos colocar alguém aqui Vamos colocar aqui Alguém procurando bagas também A gente já está bem Inclusive vamos colocar Duas pessoas lá Na parte de bagas Pra gente ter comida Em abundância E a galera parar De desconfiar ali Da gente Que a gente não vai ter Comido o suficiente Deixa só um cara Construindo Tá ótimo E isso aí Tá sossegado Mas o que eu queria Mostrar pra vocês Principalmente Era isso aqui galera Isso aqui vai dar Um up pra gente Porque a gente vai ter Aqui três hortas Por enquanto É um exército Do nosso Inimigo Andando por lá e pra cá Isso aqui Assim que a gente tiver Mais comida Eu sinceramente Acho que a gente Vai conseguir aqui Ah, ele precisa De pelo menos Dois tipos de comida Que não está chegando Os dois tipos de comida A gente Cara, era pra Olhar o que Que estaria chegando Aqui Vamos olhar aqui Ó, variedade de comida Na verdade A gente só tem Berries por enquanto E um pouquinho de pão Por isso que não está Chegando lá galera Ó, esses caras Aqui eles estão bem Tá vendo ó Esses caras aqui A gente consegue evoluir Só que Esses caras aqui A gente não consegue Evoluir pro nível Dois Evoluir pro nível Dois Tá, eu preciso Evoluir esses caras Pro nível Dois Se não tiver no nível Dois A gente não consegue Fazer as paradas Então evolui isso aqui Evolui aí E evolui aí A gente vai precisar Esses caras aqui Ainda não estão No nível dois Também A gente precisa também Deixa eu aumentar Very high aqui Perfeito A gente precisa fazer isso Porque a gente precisa De exército galera A gente tem poucos dias Pra isso, tá Então é bem preocupante Pra ser muito sincero O lado bom É que a gente já tem aqui O... A gente já começou A coletar Cadê? Cadê? Ó, em teoria A gente já deveria Ter coletado Pera O que eu fiz? Não coloquei ninguém Trabalhando aqui Tem uma família Ah, aqui ó Iron War Isso aí Isso aí que eu queria ver Perfeito, ok Então tá tranquilo Então tá tranquilo Galera Vamos lá Tem as hortaliças Eu adoraria Botar aqui O Chicken Cook Mas a gente não tem dinheiro Por enquanto, né Esse dinheiro aqui Ele vem justamente Da taxa Que a gente pega Desses caras Não sei se vocês repararam Mas quando a gente evolui Esses caras começam A produzir dinheiro Tá vendo lá Nível três Vai gerar dois de dinheiro Nível dois gera Só um de dinheiro E assim sucessivamente, né Mais um dos motivos Do porquê Que é importante Evoluir esses caras Ok, deixa ele evoluindo aí A galera tá andando Pra lá e pra cá Acho que agora A gente já tem uma Não, ainda não tem Variedade de comida Tá, isso aqui Tá preocupante E esse cara aqui E esse cara aqui na ponta Quase não tá recebendo comida Tá vendo, galera É bem preocupante Mas esse cara aqui Em teoria Já poderia evoluir Tá Nível três Não preciso Eu preciso simplesmente Ter um blacksmith Por exemplo Ou um carpinteiro O que a gente tem A mais aqui Tem bastante planks Tem algumas ferramentas Pera Tem uma coisa Me preocupando Cadê Aqui A gente não tá produzindo Ah, a gente não tá produzindo Que eu não coloquei Ninguém pra trabalhar lá Na verdade Isso aqui nem construído Tá Oh, não Muito alto Por favor Vamos Então, enquanto aquilo ali Tá em muito alto Eu vou especializar Vou me especializar Nesse cara aqui Eu preciso especializar Esse cara No joiner workshop Mas pra isso Eu preciso evoluir Ele pro nível dois Isso ainda não tá nível dois Você já tá nível dois Eu poderia especializar Você aqui A gente tem uma É, vamos fazer isso Tá Highest Bora É isso aí Eu não tenho família Oh, não Vamos ver De onde a gente vai Tirar uma galera Pessoal A gente pode tirar Ali da mina Tá A gente não precisa Tanto de mina Assim Granary Storehouse Isso aqui é o stone hunt Stone cut A gente tem bastante pedra ali Então vamos tirar Da pedreira E deixar essa família Sendo a construtora Tá A gente sempre tem que ter Uma família ali Justamente pra construir Olha que da hora galera A segunda casinha aqui Do bloco sendo construída Tá vendo Ah não Eles tão reformando A primeira na real Bem legal né Bem legal Só precisava que alguém Viesse aqui martelar Mas vamos que vamos Galera Olha que legal aqui ó A gente já começou A produzir os escudos Tá vendo Muito legal né Cara eu preciso Evoluir isso aqui Com certeza Raias A gente precisa Evoluir aquilo ali Com certeza Então a gente vai ter Problema pra estocar tudo Mas eu queria Mostrar pra vocês Justamente que a gente Começou a produzir os escudos Então esse cara aqui Cadê É justamente você né Aqui se a gente Vier no general Olha só A gente já tá Produzindo Esses escudos Eu gostaria Na real De produzir o large shield Tá por quê Porque aqui no exército Eu quero produzir lanceiros Tá se possível E os lanceiros Eu preciso de Escudos grandes E lanças Basicamente Eu vou até clicar aqui Já pra ele começar A produzir aí Falta um monte de equipamento A gente precisa de 36 escudos largos 36 lanças A gente ainda não tem isso Mas legal Porque a gente já começou A produzir Eu não tinha reparado E tá ótimo Uma coisa que eu acabei Não comentando pra vocês É o seguinte Uma vez que eu transformei Esses caras aqui Em carpinteiro Eles saem do meu pool Aqui de pessoas Pra serem Para serem empregadas Por quê? Porque eles já se especializaram Em carpintaria E agora eles vão trabalhar Só com carpintaria Entendeu? Então é isso que vai acontecer aqui Por isso que a gente não tem acesso Mais a trabalhar ali com eles Isso é uma parada Bem importante A gente tem 17 de dinheiro Por enquanto Eu preciso de um pouco mais Pra evoluir esse cara Evoluir esse cara Eu vou gastar aqui Na verdade Você não tá no nível ainda Eu preciso de mais um tipo de comida Chegando pra você Cara O tipo de comida aqui Tá me pegando, né? Eu vou precisar de vegetais Aí outras coisas Eu deveria ter evoluído isso aqui Isso não é bom, galera Deixa eu ver o dinheiro aqui Vocês ainda não estão produzindo também, né? Tem essa parada Eu acho que eu não vou conseguir evoluir aquele cara A gente vai ter que pegar outro mesmo Vamos transformar você em Blackstone Adoraria que fosse aquele cara ali Porque ele tá bem no lugar da produção e tudo mais Mas por enquanto a gente não consegue Ahn Felizmente eu fiquei sem construtor agora, né? Deixa eu ver o que eu tenho bastante aqui Berries Preciso de comida Firewood Tá Firewood Eu tenho uma quantidade bem decente Acho que é um Login Camp Isso aqui é Salpit Tá Vamos tirar aqui do Login Camp Por enquanto Na real O Login Camp eu preciso Eu posso tirar aqui Na verdade do Woodcutter Né? Vamos tirar ele daqui Enquanto a gente tem bastante Firewood ali Eu não vou ficar produzindo Tem 68 Firewood Tá tranquilo Até mais alguém chegar aí O fato é que eu preciso de pessoas pra construir, tá galera? Então por isso que eu tive que tirar E tem bastante construção aqui Inclusive Essa do Large Story House aqui É super importante Eu tenho que esperar a galera vir construir isso aqui Ok, ok, ok Galera, aqui no Blacksmith Eu vou marcar ele pra justamente fazer lanças, né? A gente tá fazendo aqui Produzindo Side Arms ali Tá produzindo espadas Mas eu gostaria ali De produzir lanças, tá? Então já vou marcar ele aqui Pra produzir lança E deixa eu me lembrar de uma coisa Porque eu acho Wow, isso aqui ainda nem tá construído Oh God Preciso construir, galera Preciso construir Galera Agora Que o nosso Blacksmith Que inclusive Está aqui Eu tenho que lembrar disso Ele Tá produzindo aqui A parada que a gente quer O que eu vou fazer aqui É o seguinte Vamos começar a especializar essa galera Na produção de comida, tá? Então esse cara aqui vai ser Chicken Esse cara aqui Também adoraria chicken Mas por enquanto eu não tenho E eu preciso fazer A parada de comércio, galera Tá? A gente precisa urgentemente Da parada de comércio Aqui do Trading Pulse A gente vai Inclusive já Colocar ele aqui Pra ser construído Eu adoro A ideia do Trade Pulse Perto aqui do mercado, tá? E também do Storage E tudo mais Pra cá a gente vai fazer Justamente Vou colocar esse cara Aqui, tá? Não quero colocar ele muito Pra cá Porque senão a gente vai Chegar no lugar ali Dos animais Por enquanto ali Tá ótimo Agora olha só Nós temos o Bloomer E tem uma galera aqui Trabalhando Ele já tá fazendo Os Iron Slabs, né? O Blacksmith Que é esse cara aqui Ele justamente Precisa de Iron Slab Planks Já pra produzir aqui Nossas Spears Então ele tá aqui Trabalhando Isso aqui Já tá acontecendo Uma coisa que eu também Voltei Foi justamente Alguém aqui Pro Woodcutter Por quê? Porque pro Blacksmith Trabalhar E também pro Bloomer Eles precisam De combustível, tá? E a gente não tinha Tanto combustível Assim Inclusive aqui Sumiu? What the hell? Sumiu combustível Nem consigo ver Fato é A gente tem 4 meses De combustível What the hell? Timber Flanks Ah, sumiu ali Não sei exatamente porquê E tem bandidos ainda Roubando meus recursos E aí? Beleza E aqui, pessoal Nós temos agora Justamente, né? Uma produção maior ali De 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 armas e tudo mais, né? Esse cara Deixa eu mostrar pra vocês Nós estamos vendo O exército dele A todo momento Porque ele tá caçando Os bandidos, tá? Por que que ele tá fazendo isso, pessoal? Justamente ao caçar os bandidos Inclusive ele tá aqui Pra eliminar aqueles bandidos Ali debaixo Justamente caçando os bandidos Ele vai ganhando influência E daqui a pouco Ele vai começar a reivindicar Mais territórios, tá? Então a gente tem que tomar Muito cuidado com isso Esse aqui tem Uma Buried Deposit infinita Tem bandidos Mas só isso, né? Ok Aqui nós temos Buried Deposit infinita também Mas só isso Aqui nós temos Aqui nós temos Aqui nós temos Já tem pedra E tem minério infinito, ó Esse lugar aqui É interessante reivindicar Aqui também tem pedra E argila infinita Outro lugar Interessante de reivindicar Aqui a gente tem Comida infinita Wild Animals, né? E Stone Deposit Também outro lugar interessante, né? Porque aqui nós já temos Minério infinito, certo? Aqui a gente já tem Minério infinito Então eu preciso de um lugar Que tenha pedra, por exemplo E Wild Animals Ou alguma outra coisa Então esse lugar aqui E esse lugar aqui São os interessantes De serem reivindicados Vamos prestar atenção aí E ver qual vai ser a movimentação Do nosso inimigo aí, né? Do outro nobre Legal Aqui tá tranquilo Como é que tá aqui? Eu preciso de muito mais Armas Essa produção de armas Tá bem A quem? Adoraria que Que tivesse mais armas E tudo mais Mercenário Olha só Falando nisso O cara já começou A aclamar um lugar Que lugar foi esse? Esse lugar aqui, ó Justamente o lugar De argila infinita Tá vendo? E a gente não pode fazer nada, tá? Então ele começou a aclamar aqui Se eu for pra guerra com ele Com certeza eu vou perder Ele tem aqui Dois exércitos cheios Tá vendo? Então É Enfim É só Entregar Não tem o que fazer Eu tô achando que eu vou Reivindicar esse lugar aqui depois Mas é isso, né? Pelo menos a gente tinha Duas opções ali Ele pegou uma delas Não tem o que fazer, galera É só aceitar nesse caso A gente mandou fazer o trade imposto O trade imposto tá feito? Tá feito Eu preciso de alguém trabalhando aqui Inclusive Deixa eu colocar aqui já Salvo engano Eu tinha muita pedra, né? Eu vou Comprar aqui A rota de pedra Vamos estabelecer ela E daí nós vamos Exportar a pedra Quando tiver Acima de 80, tá? Sempre que tiver Acima de 80 Eu quero justamente Exportar Pedra Então Essa é a configuração Que a gente fez aqui No comércio, tá galera? Sempre que tiver 80 Tá? A gente vai exportar Infelizmente Exportar aqui A gente vai Ganhar um De dinheiro Por cada exportação Mas é o que dá pra fazer Inclusive Vou voltar o cara aqui Pra coletar pedra Lembrando que a gente Não tem muita pedra Não tem muita pedra Aqui, né? Então Essa exportação Não é uma exportação Que vai ser suficiente Pra gente O tempo todo Ok Eu estou um pouco Preocupado com comida Aqui, galera A gente não está Fazendo tanta comida Assim, tá? Tudo bem que Essas zonas Ainda não começaram a produzir Daqui a pouco Eles vão produzir Alguma coisa, né? Eles ainda não estão Produzindo Aqui eu tenho galinhas Aqui eu ainda não consegui Transformar em galinhas Falta dinheiro Ok Vamos que vamos Ó Chegou 10 De dinheiro ali Esse 10 de dinheiro Eu já consigo especializar Isso aqui Já consigo Vamos botar galinha Aqui também Esse é o blacksmith Eu adoraria também Ter algumas cabras aqui Pra gente produzir ali Coro, tá vendo, galera? E ter uma produção Sustentável De couro aqui Produção de Roupas e coisas desse tipo Inclusive Acho que aqui, né? A gente tem 13 letras Ali por enquanto A gente vai ficar de olho Nisso aí Vão vendendo mais coisas E tal Eventualmente eu preciso Evoluir essas paradas Aqui já tá nível 2 Esse aqui eu não consigo Ir pra nível 2 Porque falta Ah, ele não tem a zona De trabalho Esse lugar Ou não Eu não tinha visto Ah não Isso aqui já é o blacksmith É por isso Aqui eu gostaria De transformar em cabra E aqui também Em cabra Tá? Vamos ver isso aí Depois a gente vai fazer Alguns lugares de maçã E coisas desse tipo Você poderia ser Um lugar de maçã Por exemplo Maçã é bem caro, né? Ok, ok Estamos bem, galera Tá tranquilo até Ó Chegou mais dinheiro Ali pra gente Deixa as coisas acontecer aí Como que tá nosso exército Tem 25 lanças Quase todo mundo tem escudo Então tá faltando equipamento aí Mas ao mesmo tempo A gente tá produzindo também Conseguindo produzir Deve tá faltando As slabs Deixa eu ver aqui, galera Tá faltando pra gente Deixa eu ver aqui A gente tem um Inspira Alguém já pegou 150 dias Para os caras Atacarem a gente 62 firewood Tá legal Tem o 19 Iron Slap Não A questão é que O blacksmith Ele demora Mesmo a trabalhar É isso que tá acontecendo Ele demora aqui A conseguir fazer Essas paradas É isso que tá acontecendo Já o joiner aqui Por exemplo Ele consegue fazer Esse escudo Bem mais rápido Tá Inclusive Deixa eu até ver aqui A gente daqui a pouco Vai começar a ter Mais escudo Do que o necessário Eu deveria comprar Essa rota de escudo Aí também Não seria a maior ideia Aqui tem galinha Aqui tem galinha Aqui É o blacksmith Eu gostaria aqui De colocar cabras Outra cabra Beleza Tô gastando todo meu dinheiro Mas é por um bom motivo É por um bom motivo Deixa eu dar uma revisitada aqui Uh Deixa eu dar uma revisitada aqui galera Justamente na nossa Nas nossas alocações Me dá um segundo Beleza galera Dei uma repassada aqui Acabei tirando Uma pessoa ali das frutas Porque as frutas Já tão acabando E isso me preocupa Porque a gente não tem Tanta comida assim Tá Mas deixa isso aí acontecer Em 125 dias Vão chegar aqui Os inimigos A gente tem bastante armas Bastante coisas ali Já colocadas pra gente Que é bem interessante Inclusive Eu tô com 19 shields Aqui de sobra É Eu Seria bem interessante Comprar a rota de shield Mas eu acho que ela é bem cara Deixa eu ver aqui Se eu for no equipamento militar E eu for comprar Large shield Ela custa 68 Ela é uma rota bem cara A gente vende cada shield por 6 Tá vendo Então vamos juntar uma grana aqui Pra tentar comprar isso aí Já que a gente tem bastante shield aí De sobra né Além disso Deixa eu ver aqui Pedra que a gente tá produzindo E sempre vendendo Fazendo uma grana Tá tranquilo A gente tem mais surplus aqui pessoal Bastante berries Mas berries eu vou utilizar todas Eu não quero vender comida Tem um pouco de iron war Iron war não seria uma ideia Vender Porque a gente tem uma mina aqui Que é rica Na verdade ela é uma ideia excelente A gente consegue vender iron war Confesso que eu não me lembro onde ele tá Ele tá aqui em commodity Não é commodity Ele é aqui em material Aqui Iron war Custa 36 Vende por 3 cada um Tá bom Talvez a gente venda iron war primeiro Antes de vender os shields Iron war O fato é galera Tá vendo que aqui tá ficando sem árvore Então daqui a pouco A gente vai ter problemas aqui Com madeira Tá E pra evitar esse problema Nós vamos construir aqui Justamente um fornester Hut Que é o cara que vai Reflorestar Essa parada aqui pra gente Eu vou construir ele Deixa eu até Fazer um pouco mais de estrada aqui Quero ela até ali em cima Por quê? Porque eu quero construir ele justamente Aqui Virado pra cá Certo? Certo Ok Vou construir ele aí Então esse cara aqui Ele vai conseguir reflorestar Essa parada E a gente não ficar Sem árvores ali Pra serem cortadas Isso aí é uma parada Bem importante aqui pra gente Ok Vamos na velocidade máxima de novo E deixa a galera Fazer Olha só galera Que interessante As hortas aqui Estão começando a surgir Tá vendo? As hortas estão começando a surgir Daqui a pouco Esses caras vão começar A produzir vegetais Que é bem interessante Essa galera aqui Tá começando a ter Galinhas também Tá vendo? Então daqui a pouco A gente vai ter ovos E coisas desse tipo Também é comida pra gente Aqui também tem galinhas Aqui desse lado Já tem cabras Já tem algumas cabras Produzidas aí O que é bem interessante Eu tô pensando galera Em reservar esse lugar aqui Pra gente fazer Um tailor workshop Tá? Pra começar a fazer roupas E coisas desse tipo Daqui a pouco A gente vai precisar Disso Então isso aí vai ser importante Pra gente Outra coisa que eu poderia fazer É justamente trocar O blacksmith Assim que a gente tiver Ali armas sobrando Né? Por enquanto a gente não tem Pra ele começar a produzir Ferramentas pra gente Tá? Essas ferramentas aí São super importantes E por enquanto A gente só tem Quatro ferramentas Então Isso aí Nos ajudaria também Nosso exército aqui Ele tá quase full Na verdade Ele tá full Né? A gente só não tem A gente só não tem Algum Algum tipo de armadura E tudo mais Né? Porque daí já não é Você mesmo que produz Certo? Não é o blacksmith Ok Não é o blacksmith Produz armadura Deixa eu ver Ah A gente tem o Armoursmith aqui 10 e 4 Ele produz um pouquinho De armadura pra gente Tá A ideia de De produzir armadura Não é ruim Vou ser muito sincero Eu preciso desenvolver O basic Armor making Ah Basic armor making É isso aqui galera Shark wall burning Pra gente começar A transformar firewood Em shark wall Não é uma ideia também Aqui eu tenho Trade logic Que De Custo Hã? Estabelecer uma nova Trade route Vai sempre custar No máximo 25 Ah Isso é interessante Diminui bem O custo Das trade routes Né? Cara Eu acho que eu quero Esse desenvolvimento aqui Nossa Porque eu já ia gastar Um monte de dinheiro Fazendo isso Né? Que isso Remove a tarifa De importação Tá A gente não tá importando Nada Então por enquanto Tá tranquilo Ah A gente poderia evoluir Isso aqui também Pra gente começar A fazer maçã Né? As macieiras A gente pode pensar Isso aí depois O que a gente tem aqui Dobra Dobra a capacidade De berries E tem o beekeeping Cara Eu quero muito Fazer isso aqui Eu quero ver Como que é Essa questão Do apiário Passive income Of meat Isso aqui é bem interessante Cara Eu quero muito Fazer o beekeeping É uma das paradas Que realmente Ah Mas tem isso aqui Também Do heavy blow Né? Justamente pra Porque a gente já Não A gente vai precisar Isso aqui galera Isso aqui é justamente Pra gente conseguir Fertilizar nossos campos A gente não tem Campos tão férteis Assim Nem muito espaço Pra plantar Então aquilo ali Vai ser importante Pra gente Eu vou dar uma segurada O forestry hunter Já tá Ativo Já tá ativo Então vamos contratar Uma família aqui Justamente pra Trabalhar ali E agora eu tenho Duas famílias aqui Restante A gente poderia começar A justamente Construir aqui O que seria Galera A nossa Fazenda Tá A nossa fazenda Vamos pensar Aqui nela Opa Vou colocar ela aqui Isso aqui seria Um plot bem grande Né? Tá vendo até aqui Tá Deixa eu Contornar Ela aqui De estradas Primeiro Galera A gente vai precisar Me dá um segundinho Ok pessoal Construí aqui Ficou mais ou menos Tá? Não tá Não tá super certinho Não Mas pra mim Já é o suficiente Olha só E agora Deixa eu dividir ele aqui Vou passar umas ruas A gente tem lugares grandes O suficiente Mas também não tão gigantescos Né? Vou passar uma rua Vou passar ela aqui Assim Vem que conectando aqui Perfeito Talvez aqui Assim Na verdade Na verdade Eu vou até Dividir esse plot Nessa maneira E daí Esse cara Ele vem Vindo aqui Certo? Beleza né? Ficou legal E agora pessoal O que a gente vai fazer É justamente Construir aqui Os nossos plots Aqui eu tenho O primeiro field Aqui eu vou ter O segundo campo Vou conseguir enxergar Ok Aqui eu tenho O terceiro campo Beleza E aqui eu vou ter O último O quatro campos aqui Daria pra expandir isso Mais pra baixo Por enquanto Vamos trabalhar só Com esses quatro Campos aqui E qual que é O segredo aqui Pessoal O segredo É o seguinte Além de você Ter os campos Você precisa Ter A farmhouse A casa A casa De campo Aqui né? A casa Dos fazendeiros É aqui que nós Vamos empregar A galera Que vai trabalhar Nos campos Então A gente precisa Dessa farmhouse Vou pensar Eu poderia Colocar ela Aqui em cima Poderia Colocar ela No meio Pra ela ficar Perto de tudo Também não há Uma ideia Preocuparei o lugar De um campo Ou eu poderia Colocar ela Aqui assim Tá Eu meio que gosto Dela aqui sim Apesar de ficar Longe Vou deixar Ela aqui Pronto Deixa ela aí Perfeito Ok Maravilhoso Ok Muito bom Esses caras Aqui O que que acontece Eu vou Vamos colocar As rotações Aqui galera A gente tem Quatro campos Dá pra rotar Rotacionar em quatro Então isso aqui A gente vai deixar Sem nenhuma plantação Aqui sem nenhuma plantação Aqui a gente quer plantar Trigo E aqui sem Nenhuma plantação Tá ótimo Tudo vai ser Rotação 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 E rotação Perfeito Por enquanto Vamos deixar Esse cara Aqui fora Tudo bem Então primeiro A gente planta Aqui Aqui a gente Vai ter Follow Aqui a gente Vai ter Follow Depois A gente Follow Aqui E aqui A gente Planta Por exemplo E por último A gente planta Aqui É isso Certíssimo Beleza É isso aí Isso aqui Já vai dar Uma plantação Aqui de trigo Pra gente Com o trigo Vai dar Pra gente Fazer Várias Coisas Mas por enquanto Vamos devagar Aqui né Pessoal Falta Familiar Falta Pessoas Aqui Não dá Pra brincar Muito Com isso Aqui Ainda Deixa Isso aqui Ser construído A gente vai Precisar De pessoas Pra empregar Ali Daqui a pouco A gente faz Isso A gente Taca Uma grana Ali Ah Com essa Grana Eu queria Estabelecer Justamente A rota Do binério Lembra Vamos vir aqui A gente tem A rota Do iron ore Aqui Estabelece Essa rota Estabeleceu E na rota Do minério Cadê ele Aqui eu quero Justamente Exportar Quando eu tiver Vamos manter Aqui só Trinta minérios Tá ótimo Trinta minérios A gente vai conseguir Fazer uma bela grana Com os nossos minérios A outra coisa Que eu queria fazer É justamente Transformar Esse cara Aqui Em taylor Não dá Porque falta Madeira Galera A gente tá Começando a ter Problemas aqui Com madeira Tá vendo A gente tá Começando a ter Problemas com madeira Justamente o Logger camp Aqui que consegue Fazer As tábuas Pra gente Na verdade Só o pit Que consegue Fazer as tábuas Pra gente Vou colocar aqui Cinco De reserva Pra construção Sempre E tá ótimo Vamos ver como é Que tá aqui Ah galera Falta isso aqui Não E tá faltando Madeira Não tem um 29 timbers Tá faltando a galera Trabalhar mesmo Como diria o senhor Void Tá faltando vergonha Na cara É isso aí Tem duas famílias Eu posso Empregá-las aqui Assim No próximo ano A gente vai ter Uma bela produção Aí eu espero Galera Galera É o seguinte Eu preciso encerrar Esse episódio Tá Infelizmente A gente precisa terminar Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Fica potente Tanto conteúdo Que eu sempre trago Pra você Não esquece que eu vou deixar o link Na descrição também Pra você que tem interesse Em programação Em desenvolver aplicações E tudo mais Link pro meu canal De programação Onde eu posto bastante Conteúdo lá sobre isso E também Pro meu curso Do zero programador Onde eu te ensino Do total zero Até se tornar um programador Profissional Tá certo Mas eu quero ter vocês comigo Um abraço do Aka E até a próxima Tchau 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 Tchau